Chegou a caninha Que homem cortou pra ela? Tá linda Tá suja? Tá suja Água Quer água? Olha o arroz da mamãe Peraí Fica aí As carninhas Peraí Deixa a mãe te dar a carninha Come Luara Não quero que tu faça isso Tira isso da mão Deu Chega de água Vai comer Chega Vai comer Vai cair Tu vai cair Tu vai cair Eu falei Luara Tá Ó a carninha Senta Tu é desobediente né minha filha Come carne Come carne